E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em São Miguel do Gostoso, esse lugar tão incrível. Eu vim até aqui o Luamar, o Chalés Luamar, que fica aqui na Rua Pedra das Baleias, número 429. Eu vou deixar todos os contatos para vocês virem conhecer esse lugar maravilhoso que eu estou hoje. E vamos conhecer por dentro aqui o Chalés Luamar. Vem para São Miguel aqui, é fantástico, um lugar maravilhoso. São Miguel do Gostoso, né gente? Um dos destinos mais procurados no nosso Rio Grande do Norte. Vou tocar aqui a campainha. Olá! Tudo bem? Tudo bem. Vamos entrar, gente, para a gente conhecer tudo aqui. E esse aqui, galera, é o Amaral, que é o proprietário. Bora, vem mais para cá para a gente ficar à vontade. Ele vai fechar aqui. Amaral, primeira vez, obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui no nosso Instagram, divulgando o Chalés Luamar. Luamar Chalés, né? E é um espaçozinho simples, mas feito com muito carinho, né? Para aqueles que queiram conhecer São Miguel do Gostoso, né? Eu estou aqui há um ano e seis meses, vim do Rio de Janeiro, né? Lá eu sempre trabalhei com beleza. Eu acho que eu já falei isso para você uma vez, né? Porque com muito carinho vamos reforçar, né? E eu vim associar beleza e turismo, tá bom? E aí eu fiz esse investimento de ter um chalés, né? Para que todas as pessoas que pudessem chegar ter um acolhimento, né? Com muito amor, com muito carinho. E também o meu estúdio de beleza, né? Porque aqui rola muitas festas nos finais de ano, né? E assim, como o primeiro ano foi o ano passado, eu fiz muitas produções para as festas, cabelo, maquiagem, parei de trabalhar, né? E foi muito gratificante ter os meus hóspedes com as meninas se arrumando aqui para a grande festa do Réveillon de Gostoso, tá bom? É, vamos primeiro conhecer aqui o espaço da beleza. Ah, toda mulher adora. Não, mas os meninos podem vir também. Ah, com certeza. Faço cortes masculinos maravilhosos. Olha que lindo, Amorá. O espetáculo lindo de viver. Quem não quer vir, ó, para o Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso, esse lugar badalado. E vim aqui ficar bonito e se divertir. É uma combinação perfeita, sabia? Você pensou em tudo. É um espaço pequeno, né? Aconchegante, porque aqui eu só trabalho com hora marcada, né? Tem um atendimento exclusivo, né? As clientes marcam horáriozinho. Então, esse horáriozinho é exclusivo só para elas, né? Cada um tem seu horáriozinho e seu espaço e tempo para a produção, tá bom? É um horário de funcionamento? Ah, eu não tenho horário, não. Mas são horas marcadas. Eu trabalho com horas marcadas. Mas, geralmente, eu começo a atender às nove e não tenho horas para terminar. Geralmente, quando tem festa, badalação, às vezes eu fico até nove, dez horas aqui no estúdio. Não tem problema nenhum, tá bom? Ai, que legal. Ei, me amarrei nisso aqui, sabe? Porque eu uni o útil ao agradável, né não? Ah, Amaral, que ideia fantástica. Vamos agora para a parte, gente, dos chalés, né, Amaral? Vamos lá. Aqui eu tenho alguns, um dos chalés, o primeiro chalé, né? Esse daqui, que é o chalé número dois, porque o um é o meu estúdio, né? É simples, mas é aproximado. Ai, que lindo, ó, televisão, ar-condicionado. Nossa, bem estruturado. O pessoal gosta, né? Porque aqui faz muito calor, né, Amaral? Então, tem conforto. O frigor, o bar, o banheiro, ali, o cadeirinho. O lugarzinho, para as malas, para as roupas. É, ai, que legal. Ah, e Amaral, o pessoal, depois só vai ficar me perguntando sobre essa questão da diária ali, e a gente vai falar, tá? Tá bom. Tá escuro, meu amor, tem que acender aqui a luz. Espera aí, deixa o Amaral acender a luz. A chuveira é quente? É, chuveirinho quente, né? E embora aqui seja muito quente, né? Mas, geralmente, as pessoas que eu recebi do sul, né, Rio de Janeiro, São Paulo, sul do país, elas gostam de chuveiro quente. Então, eu tive que colocar o chuveirinho quente. Quem quiser tomar banho de chuveiro quente, toma. Quem não quiser, toma natural, né? É, que mimo, né? Mimo, aqui é um mimo. Ar-condicionado, chuveiro quente, televisão, frigobar, ótimo, maravilhoso. E o pessoal, com certeza, não vai parar de perguntar, Amaral, sobre essa... Olha, gente, que lindo, que gostoso, que ambiente gostoso aqui, né? O cercado de verde, tudo muito fofo. É, sobre essa questão da diária. Vamos andando, Caí, a gente ir, né? Vamos, pode vir, vem. É. Vamos passear aqui. Chalés, marquem aí o nome. Lua. Lua, Mar. Lua, Mar, Chalé. É. São Miguel do Gostoso, gente. O destino que mais... Olha, aqui tem um triplo, né? Ah, tá. Porque, às vezes, tem um filhinho, quer vir com um filho. Ou, então, são três meninas, três amigos, né? Nós temos um chalé triplo. Ó, gente, eu vou pedir desculpa, porque esse chalé não está arrumado para receber no momento. Mas, quando as pessoas pedem um chalé triplo, fica, assim, espetacular, porque minha mulher é muito caprichosa e faz tudo com muito carinho para receber os clientes, tá bom? É, com certeza. Eu vi aqui... Eu já tive essa impressão na hora que você abriu o espaço ali da beleza, né? Que é um espaço... Como é o nome? Você falou um nome tão lindo. É o espaço Luamar Chalé. É, sim, lá do salão. Ah, do chalé. É, o estúdio, né? É um estúdio de beleza, né? É, mas você falou um outro nome que me chamou a atenção, mas... Não, é o meu Instagram, que é Amaral Ré Stylist. Deve ser isso. Pronto, foi isso aí que eu... É porque a imprensa no Rio sempre me falava, né? Ah, o profissional Amaral Ré Stylist. Então, todo mundo, né? Eles que me deram o título, realmente, a imprensa do Rio de Janeiro me deram o título de Ré Stylist, né? E, na realidade, a nossa profissão, ela vem desenvolvendo, assim, Antes era Altco Afri, depois veio o cabeleireiro, né? E hoje são o Ré Stylist. Ai, que chique. Eu amei, eu amei. Bora, bora aqui. Ah, gente, o Amaral é essa pessoa gostosa, assim, de conversar. Com certeza vocês vão ser bem recebidos. Vamos pra cá, né, Amaral, mostrar os demais chalés? É, e é isso, gente. Olha, já tem um aqui. Se balançando na rede, que coisa gostosa. Tudo bem? Boa tarde, ou bom dia, né? É bom dia, pode ser também bom dia, né? Tudo bem. E aí, como é que está aqui nesse lugar, São Miguel do Gostoso? É bom? É um local diferenciado, um local próximo do centro, um local onde eu venho aqui passar o meu lazer, onde eu venho descansar, quando eu estou bem cansado do dia a dia, do trabalho, da luta, né? E aqui no Espaço do Amaral é um local que já conheci vários outros chalés e vários outros, outras pousadas, esse negócio é gostoso. E pela tranquilidade, pela pessoa do Amaral em si, entendeu? O seu cliente. O seu cliente, cliente nato e daqui não saiu mais. É, é isso mesmo. Aqui é um local de descanso, local de lazer, local de tranquilidade. Perfeito, né? Perfeito. Marquem esse lugar. São Miguel do Gostoso. Chalés do Amar. Exatamente, tá? A vossa é o Miguel. A vossa é o Cajueiro. É, Cajueiro lá é onde eu moro, é, tá certo. Obrigada, viu? Obrigada aí pelo seu depoimento. E outra coisa, gente, eu vou falar agora com o Amaral, porque vocês vão me perguntar aí e a gente já vai falar sobre essa questão, sobre as questões da... É, então não precisa, a gente já mostrou, né? São quantos chalés? Na realidade são seis, mas um eu disponibilizo para o estúdio, né? Isso. E aí temos cinco, então é tudo marcadinho, né? É. Os clientes chegam marcadinho, são cinco. Todos temos o mesmo padrão, com o mesmo padrão, tá? Isso. E outra coisa, agora vamos falar sobre a questão da diária, porque senão o pessoal depois fica pé da vida, porque a gente não falou. Ó, eu não tenho uma diária, né? Eu faço realmente um valor mais acessível para que as pessoas também possam vir, se sentirem bem, confortável, né? Então, em torno, está saindo em torno de 180 a 250. Vai depender se as pessoas vão querer café da manhã, se elas não vão querer café da manhã, se elas vão querer o quarto com TV ou sem TV, só com Wi-Fi. Aí a gente tem uma combinação, entendeu? De preço, né? De preço, mas geralmente 250. Obviamente que nos feriados prolongados e finais de ano, sempre há um valor mais elevado, né? Porque todos da região de São Miguel do Gostoso trabalham dessa forma. Eu também não poderia ficar de fora, né? Com certeza. Com certeza, né? Gente, e esse período agora que vocês estão vendo, no final de ano, é muito disputado as reservas aqui nas pousadas, nos chalés. Então, você que já ficou, viu esse vídeo, ficou interessado, já entra em contato logo com o Amaral. Porque, gente, para você já ter a sua reserva, liga para ele. Vou deixar o teu número de WhatsApp e o teu Instagram, o link do Instagram dele, gente, o arroba do Instagram dele, para vocês falarem com o Amaral. E o WhatsApp? Liga, fala, Amaral, eu quero ficar tantos dias, tal data, tem vaga ainda, tem, não tem, reserva, dá sinal. Tudo isso vocês vão combinar com o Amaral e venham, porque vocês não vão se arrepender. É um lugar incrível, fantástico, uma energia boa. O Amaral tem uma energia fantástica também, é esposa dele. Vocês vão vir uma vez, duas, e vão vir sempre a São Miguel do Gostoso para ficar aqui nesse lugar. Obrigado pelo carinho, tá? É maravilhoso isso aí. É com muito prazer que eu recebo todas as pessoas aqui, sabe, Núbia? É com muita... Eu gosto de simplicidade, né? Então, eu acho que o mais importante é você se sentir num lugar onde você possa se sentir à vontade, sem muitas regras, né? E se sentir livre, né? Sentir livre, eu acho que é o mais importante. A liberdade. A liberdade, a expressão de liberdade, né? Obviamente, aqui você sabe que é uma direção familiar, é eu, minha mulher e meu filho que dirigimos, que manipulamos as coisas, né? E todos que chegam, graças a Deus, chegam assim pra acrescentar, tanto nas nossas vidas e a gente acrescentar na vida delas, tá bom? É com muito carinho. Tá bom que eu recebo as pessoas aqui. Venham, venham pra São Miguel do Gostoso, esse lugar incrível. No chalé do meu amigo aqui, Amaral. Chalés. Chalés Luamar. Aí. Beijo, pessoal. Deixa eu falar. Chalés Luamar é uma mistura do meu nome, do nome da minha mulher e do meu filho, né? Chalés Luamar. Luamar seria de Lucas Amar. Seria de Amaral, né? E Mar, Marineide. Então, juntando Luamar, Chalé. Então, é Lucas Amaral e Marineide. Que legal. Familiar. Familiar, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.